Música Parco Parroquia Santo Antônio Manatuto Nelson Freitas retancanek toda e a confronto entre o jovem e a Manatuto Vila. Música Confronto entre o jovem e a aldeia Bereman no Saulidium, suco-sau município Manatuto, acontece e a loram ida o fulanzaneiro tinerinho-ruaro no recinto-lo, mais ou menos do Colima-Locraic. Confronto ne acontece tamba jovem balo no condição lano no usa motorizada cano recinto-lo que provoca no tudamalo. Confronto ne Parco Parroquia Santo Antônio Manatuto Vila Nelson Freitas tumba fato e acontecimento a tua calma situação, mas be, Parco ne retan falituda no resulta canek toda e a ulum parte koto-o. Além de ne, zovem idamos limantohar inclui uma balo retan estragos. Comandante município Manatuto explica, Padre Nelson Freitas, sehetan kanek Makassi ea parte ulung no suku pontu walu, tamba hetan tuda durante konfronto. Itenia amu parco, manatuto, most tomai, objektivo amu tohenebane, amu moserona, kata jovem siratudamalu, amu nudar responsable dadi sarani amunisi kemanatuto nini, tutungu mba para tu amutu ke PNIT ali para tu akalma situasam. Kata kita saranenya amu kwanutu no nama ini, itu partikulia rona. May be, nupiin buat ne la akuntisi, bahane wa, fatuk ngay nafati banjir, usiboyin usikoto, ikus mai, amu maka hetan fali, fatuk konfali amu, entang amu metan kalitia, iya situasam. Jovem siratudamalu, iya fatinu, neva amu kanitia, depus policia lori waw spital, hallo tratamento, sitoasamu, depus i dene siratudamalu, halai nam kalio, o par sirne aktividad, tutu amadone, depus policia bukatuib, autobus siratudamalu, si parteru a tutu amadu, purkalaan policia kapsura emau, naim tolu, neve maka awara, ea naihat, neve maka janeba, hallo identifikacau, atu hatine loros, se 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 maka jayimbor, nebe ame, balu se deteni janeba, balu neve maka ame saira, ame sae, se bukatuir nafati, para atu, ya parteru a ne, ame se bukatuir gotu, para atu identifika, autobus si parteru a ne, se se, para atu sumeteba, processo de investigacau, enkwanto a torsira, nebe envolve iha confronto, ea lorong ide o fulanzaneiro, tinangre unruar nulo resen tolu, penitele município manatutu, captura ona joven nainhat, hodihalo identifikacau, no dadau ne, detengela, ia cela detenção, penitele manatutu, no penitele manatutu, continuo bukau torseluk, nebe envolve iha confronto, refere, felicitas borges, Thomas Suárez, jaman.